Uma música do Silêncio que precede escorro que fala dessa relação maior do mundo Entre quem sente a sensação de tocar, de ver, espiritualizar tua música Mar de gente, a relação do público e o som Mar de gente, a relação do público e o som Mar de gente, a relação do público e o som Mar de gente, a relação do público e o som Mar de gente, a relação do público e o som Mar de gente, a relação do público e o som Mar de gente, a relação do público e o som Mar de gente, a relação do público e o som Mar de gente, a relação do público e o som Mar de gente, a relação do público e o som Mar de gente, boa!